Suzane Von Richthofen está grávida. A condenada por matar os pais em 2002 está com aproximadamente 3 meses de gestação. O pai da criança é um médico que mora em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Suzane tem 39 anos e está em liberdade desde janeiro quando conseguiu a progressão de pena. A gravidez foi confirmada pelo escritor que está trabalhando na biografia dela. Até o momento, Suzane não se pronunciou.